Olá, sejam muito bem-vindos a esse meu vídeo sobre o Hidrapele. Se você tá aqui, provavelmente você já tá procurando mais informações sobre esse serum. Então fica aí comigo que eu vim contar tudo que vocês precisam saber sobre ele, se funciona mesmo, se vale a pena, mas também compartilhar um alerta muito importante que vocês precisam saber antes de estar adquirindo o seu Hidrapele, tá? Só que eu já me adiantei, deixei o link pro site oficial na descrição do meu vídeo. Então se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser adquirir esse produto, o link pro site vai estar logo abaixo, mas eu recomendo que vocês fiquem comigo até o final porque os alertas vão estar disponíveis apenas nesse vídeo. Bom pessoal, o Hidrapele é um serum que ele na verdade tem uma formulação americana, tá? Ele veio dos Estados Unidos pro Brasil, ele transformou a vida de várias mulheres e homens também que utilizam o Hidrapele e veio agora pro Brasil pra transformar a vida dos brasileiros também porque gente, sério, esse produto ele tem uma combinação de ingredientes fantástica então ele tem o nanoresveratrol, ele tem niamicina, ele tem colágeno, ácido hialurônico tudo isso pra manter a sua pele saudável, pra dar um efeito de preenchimento ele vai preencher a sua pele, né? Ele vai dar um efeito de botox na verdade, na realidade você vai sentir que a sua pele vai tá mais esticada, vai tá mais preenchida, tá? Ele vai diminuir também a aparência de sinais de idade então gente, ele vem hidratando a pele de dentro pra fora porque ele tem nanopartículas, né? Por isso que a gente chama de nanoresveratrol porque são nanopartículas, são mini partículas que conseguem penetrar na camada mais profunda da nossa pele e assim trazer todos esses benefícios, tá? Tudo que você tem que fazer é sempre à noite, né? Quando você chega em casa, que você vai lavar bem seu rosto, você lava com água e sabonete da mesma forma que você já faz a sua limpeza de pele todos os dias e aí sim você aplica o Hidrapele na sua pele e deixa agir a noite toda e é assim gente, que você vai começar a ver os primeiros sinais do Hidrapele, tá? Só que tem que lembrar que ele é um tratamento, então precisa fazer o uso contínuo de pelo menos 3 meses porém eu recomendo o uso, o tratamento completo de 6 meses e se você gostar dos resultados, é claro que você pode continuar utilizando ele ele não tem contraindicação, não tem efeito colateral, qualquer pessoa pode estar utilizando, tá? Além de todos esses benefícios, eles ainda oferecem uma garantia de 30 dias então você tem um mês pra testar o Hidrapele e se não vê resultado é só entrar em contato com eles que eles devolvem todo o seu dinheiro de volta e o meu alerta pra vocês galera é que vocês precisam tomar cuidado na hora da compra porque o Hidrapele ele só é vendido no site oficial você não consegue estar comprando o Hidrapele original em outros sites, em farmácias ou em casos de produtos naturais, então muito cuidado só é possível comprar no site oficial, por isso que pra ajudar vocês eu já deixei o link na minha descrição e esse é o único lugar que você consegue adquirir o Hidrapele, mas lugar nenhum, tá? também no site oficial você encontra todas as informações completas a lista completa de ingredientes, depoimento das pessoas, fotos de antes e depois e comprar o seu produto original, então vale a pena dar uma conferida e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL